Olá pessoal, sou o Newton Lima, designer de interiores, e tô aqui porque eu aceitei o desafio da Havan. Tô chegando na casa de uma seguidora, que é a Gisele, vamos dar uma olhada no banheiro dela e entender o que a gente pode melhorar. Vamos lá conhecer. Oi, tudo bom, Newton? Oi, Gisele, como é que você tá? Tudo bem? Prazer. Igualmente, tô bem feliz de estar aqui, no seu apartamento hoje. Quanto tempo você mora aqui? Faz uma semana, então falta bastante coisa ainda no apartamento, acho que você vai ajudar bastante. Vamos dar uma olhada no banheiro? Vamos, vamos lá. Olha, Newton, esse é o meu banheiro social. Tá. Bom, vocês mudaram pra cá tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, uma semana. Até que tem bastante coisa nele, né? Você tem um essencial aqui no seu banheiro, você tem um tapete de piso, você tem uma toalha de rosto e você tem uma saboneteira ali. Agora, uma coisa que a gente pode pensar nesse projetinho é que aqui é um banheiro social, mas também um lavabo. Então, você fechou esse box, aqui você tem a sua área pra receber de fato as pessoas e todo mundo cuida muito do lavabo. E aqui a gente vê uma cor, a gente pode entrar com uma cor nessa parede, a gente pode entrar com uma textura, falta espelho, falta tapete, acessórios. Como aqui também é um banheiro social, então, além da função lavabo, a gente também tem que ter a coisa funcional do banheiro. Tem muito trabalho, hein? Então, seu banheiro vai ser transformado em um banheiro social e lavabo, tá bom? Tá certo. Agora eu vou lá pra van, vou limpar umas coisas bem legais, daqui a pouquinho eu já tô de volta. Algumas coisas chamam a atenção ali, ele não tem janela, ele não tem vitrô, então ele tem um exaustor. Isso é muito legal, é essencial, mas faz com que a gente tenha que se preocupar um pouco mais com a iluminação. Então, pra você que também tem um lavabo, um banheiro pequeno, evite cores escuras nas paredes, evite excesso de informação por ali, porque senão a sensação dele ser ainda menor vai ficar muito evidente. Então, lá na loja a gente vai buscar tonalidades claras, poucos itens e necessários pra organização e pra gente poder produzir aquilo sem atrapalhar a circulação. Chegamos aqui na van, então agora, bora pro nosso garimpo. Um ponto de partida legal pra esse projeto é a parede. Então, ou eu pinto ou eu coloco um revestimento. No caso, lá no lavabo, banheiro, a gente tá colocando um papel de parede. Uma dica que eu deixo, a gente tá escolhendo esse elemento pra lá porque é um lavabo que também tem a parte de chuveiro. Se for o contrário, não funciona porque daí a umidade pode atrapalhar o papel. Esse que tá na minha mão, a estampa dele é bacana, mas ela é muito larga. Então, eu posso não aproveitar muito a estampa. Então, eu vou aproveitar por um outro que não tem uma base neutra, a cor dele é melhor, porém ele tem uma estampa legal que vai trazer o aconchego aí pro nosso projeto. Bom, gente, passando por aqui, ó, você vê que tem muita coisa bacana de obra, inclusive. Sifão, tampa de vaso, ducha, fica a dica. Então, eu tô bem ansiosa com o trabalho do Newton, acompanho o Instagram dele. Com certeza ele vai deixar meu banheiro renovado. Uma coisa muito legal aqui da Havan é a setorização. Tipo, numa única prateleira eu já encontrei vários acessórios. Gisele me disse que gosta da cor verde. Aí fica fácil. Já passei aqui agora nesse setor de enxoval. Então, como eu disse lá atrás, a gente tá indo pro verde. Mas não necessariamente eu vou escolher a toalha também verde. Então, eu vou pegar esse tom aqui do lado, ó, pra gente ter um contraste que fica muito mais bacana. Vocês vão ver depois. Pessoal, nesses acessórios, outra dica. Menos é mais. Então, ao invés de optar por itens no metal, eu escolhi uma opção aqui no vidro, que é mais discreto. Daqui, eu vou pegar os ganchinhos pequenos pra toalha de rosto e banho. Bom, pessoal, a seleção já foi feita. Agora é hora de botar a mão na massa. Bora! Acabamos de chegar aqui já na casa da Gisele. Vamos descarregar as coisas e iniciar o makeover. Bora lá! Bom, não porque o espaço seja pequeno que deu menos trabalho. Eu achei que ficou muito legal. Bora chamar a Gisele pra ver o que ela achou. Chegou a hora. Eu espero, sinceramente, que você goste bastante do que a gente fez. Pode abrir a porta ao seu novo lavabo banheiro social. Meu Deus, coração. Caracas! Nossa, tá lindo! Melhor do que imaginava. A gente teve um cuidado muito grande, como a gente conversou lá atrás, de não marcar muito o lavabo. Porque ele tem que ter uma personalidade, mas ao mesmo tempo ele não pode ter, por exemplo, uma cor muito marcante ou alguma coisa assim, porque ele é pequeno, né? Então, e ele também é um banheiro social. Você disse que gostava de verde. Sim, marido palmeirense. Espero que você não estivesse esperando um papel de parede verde, né? Mas aí o verde a gente trouxe, o verde na lixeira, nos acessórios, aqui em cima na saboneteira. Então a gente tem essa história. Ao invés da gente ir pro tradicional tapetinho de vaso, aquele recortado, eu trouxe esse daqui também, que é nessa fibra natural, que eu acho que é mais... tem uma elegância nele, bacana. Tem uns ganchinhos pra você. A gente trouxe as toalhas também, uma toalha de rosto, toalha de banho. Então, o ajuste foi bacana. Tá lindo, lindo, lindo. Eu amei. Que bom que você gostou. Muito obrigada. Os banheiros foram os únicos cômodos que, de fato, a gente não tinha mexido, né? E conseguir fazer essa decoração com o Newton foi fantástico. Bacana ele ter encontrado todos os objetos, tudo que ele queria pra decorar na Havan, de muito bom gosto, por sinal. E amei. Eu achei a experiência muito válida, muito bacana, até pela interação com o seguidor, é muito legal isso. A Havan trouxe essa oportunidade, de fato, da gente conseguir fazer com pouco, poucos ajustes, toda a diferença. Sair da história do banheiro pra um lavabo, inclusive, acho que faz toda a diferença. Eles já ficaram bem animados já com essa história pra seguir já no entorno da decoração do que eles buscam pro restante do apartamento. Para receber mais novidades da Havan, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Tchau. 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 Tchau.